Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou tirando uma dúvida de vocês aqui, é se o Samsung S24 tem carregamento por indução, né? Bom pessoal, esse aparelho aqui possui sim carregamento por indução, tá? Assim como ele possui e como também pode estar carregando outros aplicativos por indução, né? Bom, para ir para carregar outros aparelhos por indução, né? Transferir a carga desse aparelho para outros é bem simples, tá? Tem uma funçãozinha aqui nessa barra de telefas que aparece, aqui no caso não está aparecendo, né? Mas para estar acessando ela, você vem aqui nesse lápis, vem aqui, clica em editar e procura ela aqui. O nome dela é aqui, ó, Wireless PowerShare. Você clica, clica em concluído. Depois disso, você pode vir aqui, ó, clicar para ativar ela e o seu celular vai estar funcionando aí com um carregador de indução, né? Você pode estar colocando outro carregador que tenha esse meio de outro celular, ou aparelho que tenha esse meio de carregamento e tá colocando aqui conforme as instruções nesse aparelho para ficar carregando, tá? Bom pessoal, basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!